Uma faculdade de psicologia e o curso técnico de arte dramática. A escola de arte dramática é o segundo grau. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Isso é verdade. Marisa, o senhor já fez cinema, TV, teatro, musical também no teatro. E o que é mais difícil? Desses quatro, é fazer cinema, TV, teatro ou responder sempre sobre Magda? E é mais difícil. Eu vou responder sobre Magda, já amo. E vai ser assim a vida inteira. Ai, tudo é difícil, cara. Tudo é difícil. Eu adoro trabalhar o que eu falo. Eu só adoro minhas coisas, adoro. E eu não emendo duas coisas. O difícil é fazer uma novela e depois fazer outra novela. O difícil é fazer um musical e depois fazer outro musical. Isso é que eu admiro demais. Tem gente que sabe, eu não aguento. Tem muita dificuldade com o rotina, que é muito intenso. Cada um desses é uma viagem. E você muda de amigo, você muda de... Assim, você faz família, você ama. Você vira à noite, tem suas dificuldades específicas. Tudo é muito...